Seja bem-vindo ao meu canal. Oi, gente. Começando mais um vlog. Chegou o mês de abril, abril chegou com tudo. E eu tô começando o primeiro vlog do mês, que é o dia 2. Hoje é 2. São mais de 2h30 da tarde. E eu começo uma terça-feira esse vlog. Quase que eu comecei ontem, só que ontem eu gravei uns 4 vídeos pro canal. Então, ficou bem tarde pra eu começar um vlog. Mas eu comecei hoje, é isso que importa. Mês de março, não produzi conteúdo, porque aconteceram coisas na minha vida pessoal. Que me afetaram um pouco, então eu fiquei sem ler, basicamente quase sem ler, né? Eu só vim ler agora já no finalzinho de março e logo no início, né? Mas assim, tô aqui. Então, eu acabei em março não lendo tanto quanto eu queria. Porque eu não tinha condições de eu ler jamais, não tinha condições. E gravar também, né? Com sequência. Se eu não leio, eu não gravo. E, gente, tanta coisa aconteceu assim, intimamente. Tipo, teve coisa da Amazon, eu comprei livros. Eu tinha até feito, tipo, um unboxing. Na verdade, eu fiz um unboxing pro TicTecco, agora que eu lembrei. Vou deixar até o meu arroba aqui. Se quiserem seguir, eu fiz lá o unboxing. Mas daí eu vou mostrar no Book Hall dos livros que chegaram. Porque não foram só eles que chegaram aqui na minha estante. Recebi outros livros. Recebi muito livro em e-book, gente. Da Companhia das Letras. Nossa, eu tenho tanto e-book novo. Deixa eu atualizar vocês as leituras. Esse mês de março eu li três livros. E, assim, com muito suor, né? Assim, tipo, correndo. Quase que não dava, mas, enfim. Um livro que eu comecei em março, que ia fazer quatro livros, mas que não terminei. Foi esse daqui que eu recebi da Companhia das Letras. Que é o Experimento do Amor Verdadeiro, da Cristina e da Lauren. E eu comecei em março, já no final. E eu não consegui terminar. Porque, né, dia 31 ali eu li só um pouquinho, não consegui terminar ele. Eu tava na metade. Então, acabou que sobrou pra esse mês de abril e eu tô lendo ele, tá? Gente, eu tô no capítulo. Porque, assim, eu tô lendo... Eu tava lendo no Kindle, quando eu tava na casa da minha mãe. E eu tava lendo no físico, porque eles me mandaram os dois. Eles me mandaram tanto o e-book quanto o livro físico. Gente, só falta isso aqui pra terminar. Então, hoje eu basicamente termino esse livro. E aqui vai contar a história da Fize. Fize, só que assim, Fize. Na verdade, o nome dela é Felicity. E ela é uma escritora muito famosa. Que ela, tipo, tem seus livros de romance. Mas, assim, ultimamente ela tá meio sem ânimo pra escrever o romance dela. Mas um romance, por quê? Porque ela meio que tá assim, não tá conseguindo se conectar com os caras. Porque ela sempre foi muito animada. Pra querer namorar e ficar assim, conhecendo a noite e ficou. Só que agora ela tá assim, não sentindo nada por ninguém. Nenhuma atração. Se é que vocês me entendem. Então, ela tá tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? Como assim? Eu sou uma nova eu? Aquelas. E daí, ela tá nisso. Ela não sente atração por ninguém. E tá um tempão sem ficar com ninguém. O negócio aqui existe o Conor. O Conor, ele está com um programa de TV pra lançar. Ele é o produtor desse programa de TV. Que foi ideia, né, do chefe, da galera e tal. De fazer um reality show amoroso. Só que eles terão que encontrar uma protagonista pra esse reality show. Que, na verdade, vai ser pra arranjar um namorado pra essa pessoa. E a pessoa que eles escolhem é ela. A autora de livros românticos. Porque casa muito bem a ideia, né, de pegar uma mulher que escreve romance. E as fãs delas, loucas por ela. E ver ela se relacionando com várias pessoas, assim. Tipo, encontros românticos com, acho que, 16 caras. Cada um diferente um do outro. Tipo, um é o estilo bad boy. Outro é o estilo mais cowboy. Outro é o estilo mais vampiro. Tipo, isso é engraçado, assim, o estilo. E daí, ela acaba com muitas coisas que ela pede, né, pro contrato. Ela acaba aceitando. E ela, quando olha pro Conor, ela fica assim, tipo, meu Deus. Voltou a atração. Ela, tipo assim, ela fica assim, quero ele. Quero conhecer ele. Ela, meu que, tipo assim, já fica assim a primeira vez. Fica, tipo, meu Deus, que homem lindo. E, assim, ele não quer ter namoro, assim, um casinho aqui, um casinho ali. Ele não quer. Ele quer uma coisa séria, porque ele se apega muito. E, assim, ela vai querer ficar com ele, assim, pra ficar, né. Enfim. Os dois vão se envolverem por causa do programa. E a gente vai acompanhando também o programa, cada encontro que ela tem, com cada tipo de homens. Tipo, primeiro é o Isaac, ele é assim, 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 assado. Depois é o outro, ele é o intelligentinho, ele é um nerd. Então, tipo assim, a gente vai acompanhando tudo isso. Enquanto isso, a gente vai vendo o envolvimento da nossa protagonista com ele. Com o Conor. E a gente vai vendo as coisas se desmantelarem um pouco. Porque, a princípio, sempre eles não querem, né, tipo, Ah, é só um caso, uma noite. E acaba que ela vai se apaixonando. E, gente, tá sendo uma leitura muito boa. Falta bem pouquinho. Preciso terminar agora, tarde. Quero terminar ele agora, porque mais tarde, lá para as cinco e meia, seis horas, Eu vou para a academia, hoje eu vou mais tarde, seis horas da noite. E, outro livro que eu estou lendo também, gente, é A Dança da Morte, Stephen King. Que eu comecei ontem com o meu amigo. E a gente tá lendo 41 páginas por dia. Porém, assim, varia, né, gente? Eu terminei o capítulo, então foi até 49. Então, hoje eu vou ler mais 41 páginas. Então, é isso. Eu tô lendo esse calhamaço, isso aqui que nem fica parado. Esse calhamaço. E é aquela coisa, gente, um clima pesadíssimo. Então, de início a gente vai ver aqui um homem pai de família. Meio que ele trabalhava numa empresa, assim, de exército. Meio que isso, sabe? Tipo, um laboratório, um negócio. Já vai dar de cara com uma família fugindo de perto de onde foi vazado algum vírus, assim, no ar. E a gente vê que eles chegam naquele estado, assim, sabe? Alguma coisa tá no ar, algum vírus. As pessoas ficam super gripadas e espirrando e tossindo e, sabe, bem congestionado. Enfim, e fica bem feio mesmo a situação. E a gente já vai encontrar um grupo ali de amigos que trabalham encontrando esse carro com essa família. Com esse marido, mulher e uma criancinha, gente. Tipo, assim, sabe? Então, assim, é muito tenso. E, realmente, assim, você vai lembrando da pandemia. Eu lembro que quando eu tava lendo esse livro, eu ficava pensando, assim, Nossa! Porque teve uma vez que eu comecei a ler com minha amiga, só que eu li, eu acho, pouquíssimas páginas. Mas eu li essa parte, sabe? E eu fiquei assim, nossa, a pandemia ainda tava recente. E eu fiquei assim, nossa, essa foi a sensação. Tipo, assim, sabe aquele gatilho de, tipo, assim, realmente? É uma coisa que ninguém sabia o que que era. E as pessoas estavam tendo contato sem saber. Inclusive, aqui no livro, o pessoal que encontra esse carro com essa família, eles meio que não sabem o que que tá acontecendo. E eles já estão expostos ali ao que quer que seja no ar com aquelas vítimas, entendeu? Então, tipo assim, cada um vai pra casa e vai com o vírus, entendeu? Eu só li o iniciozinho em algumas páginas. Mas, é isso. Então, eu estou lendo esses dois livros. Quero terminar o experimento do amor hoje. Porque amanhã, meus amores, eu quero começar a noiva. Eu quero começar a noiva, que eu tô muito, muito curiosa pra ler essa romantasia que o pessoal tá falando. Romance paranormal com humor viravoltas e cenas picantes. E disseram que tem polêmica aqui. Tipo assim, não polêmica, mas tipo uma parte muito louca, assim, tipo... Estranha pra entender. E eu tô muito curiosa! E assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ainda tô naquela fase que não tô curtindo romance adulto. Mas esse livro tá sendo bem legalzinho, entendeu? Porém, mesmo assim, eu tô sentindo dificuldade pra me manter na história. Porque, eu não sei, gente, desde janeiro que eu tô assim... Não quero ler romances. Romance, assim, atual. Um romance... Sabe? Por quê? Porque romance de época... Eu tô apaixonada novamente. Estou na vibe romance de época de novo. Porque acabei de ler um livro. Agora em março. Dia 31 de março, terminei um romance de época. Que foi da Julia Kim. Que é... Acho que é uma farsa de casamento. Marido? Uma farsa... Marido se farsa? Eu não sei! Não lembro. Mas é da série Roxvers. Acho que é assim. Enfim... Um casamento... Uma farsa de casamento? Não. Eu não sei. O marido faz de conta. O marido faz de conta. Então, eu tipo assim, eu tô... Amei. Amei muito esse livro. Tô, tipo assim, com a chama de romance de época novamente acesa aqui. Mas romance, romance, assim... Desde janeiro, gente. Que eu tô assim... Sabe? E eu assim, espero que ame esse. Porque tem coisas fantasiosas, né? Então, tem fantasia aqui. Eu prefiro ler uma fantasia que tenha ali um toquezinho de romance. Mas não tanto. Do que uma história propriamente dita pra ser romance. Entendeu? Sei lá. Eu cansei. Eu tô cansada ultimamente. Espero que seja só o momento. Porque eu tenho muito livro de romance na minha estante. Entendeu? Pelo amor de Deus. É isso, gente. E vamos ler. E eu vou comentando com vocês. Eu vou ficar aqui pelo chão. Porque tá muito calor, gente. Muito calor. Meu Deus. Cada dia, assim, tá pior. Chegou a fase que eles brigaram. Sabe aquela fase do romance que eles brigam e que, tipo assim, uma hora o outro vai atrás. Pra reatar e viver feliz pra sempre. Pôs muito. Que bem. Só que o clima tá muito tenso. Porque os dois tem que estar ali nas gravações do reality. E quem faz uma sessão de entrevista pra perguntar a ela como foi o dia, o que ela achou de tal candidato, é ele. E ela acabou de falar coisas assim na gravação que era pra ele mesmo e não sobre o programa. E ele cortou a câmera. Ele, tipo, ligou a câmera. E aí E aí Tchau, tchau. 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 biológico, então tipo assim provavelmente o vírus saiu de lá e matou várias pessoas de lá e ele meio que alastrou o resto do povo, porque ele saiu de lá e levou o vírus por onde ele passou, ele foi pra outra cidade ele andou muito, então meio que tipo assim começou a se alastrar o vírus e é bem tenso assim, porque eu lembro muito a pandemia sério, tipo, que loucura mas eu tô gostando, a escrita do King é muito boa gente, muito boa tipo assim incrível, tô gostando até agora e é isso vou tomar banho, vou dormir, tô morrendo de sono acho que nem é nove horas e eu já tô com muito sono enfim, é isso Oi amores então, deixa eu atualizar aqui esse vlog, eu vou confessar pra vocês eu li setenta e quatro setenta e quatro páginas e a noiva porque eu simplesmente estou muito imersa na dança da morte sabe quando você está tão imersa num livro que você vai pra outro e você fica com dificuldade mas hoje é domingo uma e oito da tarde eu estou lendo a dança da morte e apesar da minha escrita da minha escrita da minha leitura está um pouco lenta eu tô tão imersa gente eu tô tão assim vidrada nessa história e outra se eu tivesse lido isso aqui na pandemia eu tinha surtado porque é muito daquilo que a gente viveu do vírus nós temos personagens aqui que vão estar com a gripe e vão morrer e tem personagens que a gente vai ver que tipo parece que são imunes sabe a gripe bem doido assim gente e tá sendo muito boa eu tô na página 249 porque foi a meta de ontem que eu não li ontem eu fui faxina o dia todo gente eu faxinei minha casa pronto não deu tempo é muito boa eu tô gostando muito a escrita do King é muito boa e assim tem nem o que reclamar tá me pegando mais do que qualquer outro livro principalmente a noiva a noiva a gente vai ter a nossa protagonista esqueci o nome Misery ela vai ter a gente vai descobrir que ela é uma vampira faz parte ali da galera da vampira só que da galera vampira e a gente vai ver que ela na verdade fica ali com humanos só que chegou um momento que isso vai encerrar porque o pai dela vai chegar pra ela e vai dizer a gente precisa fazer um acordo os vampiros precisam fazer acordo com os lobos que é tipo os licanos e o acordo vai ser com o casamento e ela fica tipo ha 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 só pode ser brincadeira você tá doido nunca 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 nem que me oferecessem 200 milhões de dólares tipo 200 mil dólares enfim aí ele fala que é o único jeito nananana e ela e daí ele fala o nome do cara do licano que ela vai ter que casar e ela fica tipo assim quem? quando ele fala o nome ela fala eu vou me casar por quê? porque a gente vai ver que a amiga dela humana sumiu e um dia ela sumiu e não voltou mais e ela não sabe o paradeiro dela e acaba que ela vai investigar isso e um dos suspeitos é ele que ela vai se casar com ele entendeu? que o nome dele estava nas coisas dessa amiga que sumiu então meio que ela vai se casar mas pra ficar perto assim pra poder investigar onde é que essa amiga dela humana está tô achando a leitura muito pouco devagar por quê? porque é uma fantasia nova então como eu falei pra vocês eu tô muito envolvida em A Dança da Morte daí quando eu peguei esse livro aqui que eu vi que tinha que usar a cabeça pra poder entender o que eram os licanos o que eram os vampiros o que faziam o que a aliança era que não sei o que que não sei o que aí você lê um pouco devagar porque você fica meio assim preguiça mas é aquela sabe aquela preguicinha de todo início de livro novo de toda fantasia nova que você precisa trabalhar mais a sua cabeça pra você entender como é que funciona esse mundo aqui pois é mas a escrita tá muito boa tá bem interessante acho que vai ficar interessante mais ainda né agora que elas casou e teve tudo mais as coisas e é isso Oi amores passaram-se vários dias mas é porque ai gente vim retornar esse vlog pra pelo menos poder terminar ele e postar gente passaram-se alguns dias eu arranjei um emprego novo é uma coisa atrás da outra tô trabalhando agora então eu tirei uns dias pra me adaptar ao trabalho né é tô trabalhando novamente como professora porque eu entrei agora né eu não peguei no início do ano então peguei agora então tô me localizando nessa nova escola mas eu quero conversar com vocês né eu quero terminar esse vlog gente eu tô com olheiras pesadíssimas porque eu fui dormir muito tarde e hoje eu venci com um toscolo é tudo pra piorar hoje é segunda-feira hoje é dia 22 eu acho de abril eu vim atualizar esse vlog esse mês eu não li tanto tá gente enfim vocês tão vendo aí como tá como é que eu passei por algumas coisas e agora eu tô trabalhando então tipo assim tá tipo tudo atrapalhando as minhas leituras mas eu terminei noiva eu comecei noiva e terminei noiva e eu gostei bastante e gente eu li a parte do nó que tá todo mundo falando porque o nó porque o nó porque o nó eu li tá eu li achei bem assim bizarro mas eu entendi entendeu tipo eu entendi entendeu são espécies diferentes enfim gente assim eu entendi sim mas assim realmente muito estranho muito esquisito primeiro livro da Ellie Hagewood que eu gosto muito esse livro ainda tá na minha cabeça gente tão bom que foi sabe aquele livro que você fica pensando mesmo depois de ter terminado você fica com vontade de voltar pra ele só que você já terminou e não tem mais o que fazer pois é mas eu gostei bastante gente a escrita dela tá maravilhosa aqui eu acho que ela leva jeito pra escrever romantasia porque aqueles romances dela o outro que eu li dela foi A Hipótese do Amor eu não achei que o casal teve química entendeu tipo eu não consegui gostar do casal aí tipo as cenas rotas são boas assim tipo ela escreve bem tudo ela escreve bem entendeu pra mim ela escreve muito bem mas eu não consegui pegar o romance entendeu e principalmente naquela área de estudos na faculdade que não sei o que que não sei o que eu sei lá não gosto muito desse ambiente mas esse aqui eu amei gente achei incrível maravilhoso eu amei mesmo amei mesmo gostei bastante gente amei eu comecei esse daqui que chegou pra mim depois vou mostrar pra vocês acho que no próximo vídeo os livros que eu recebi mesmo sabendo como tudo acaba eu comecei esse livro aqui conta a história de uma bruxa não é bruxa é que ela faz um trabalho lá né e envolve coisas assim é como é que eu posso falar mágicas entendeu tipo magias encantamento que não sei o que que não sei o que lá enfim e ela gente aqui atrás dizendo que ela vai perder tudo e ela agora vai ter uma chance né de não ser condenada pro inferno que é procurar o serial killer mais terrível da cidade entendeu o assassino mais temido da cidade então eu tô lendo eu tô na página 33 até agora sim não tem muito o que dizer enfim gente eu não sei explicar muito bem mas a gente vê que ela tá trabalhando e ela tira fotos ali de corpos se eu não me engano é pra levar pra uma mulher que tá pedindo né esse trabalho dela e assim ele é bem pequenininho então talvez eu termine hoje mas talvez eu acho que não entendeu porque como eu falo pra vocês a tarde eu vou trabalhar e já são 11 horas então de 11h40 eu já vou tomar banho pra chegar lá de 12h40 e só chego em casa às 5h da tarde então eu também não sei mas eu chegando eu já continuo né o que eu parar da leitura e é isso ah eu também tô lendo A Dança da Morte só que aí meu amigo a gente furou a LC e deixou com Deus mas assim eu parei no capítulo 44 tá se aproximando de 50% do livro eu já tô na segunda parte da Dança da Morte e gente é uma leitura muito boa muito boa só que como eu tô lendo em LC se meu amigo parar de ler num dia eu paro também pra acompanhar ele se eu parar num dia ele também para pra me acompanhar então tá nesse nível aí os dois pararam essa semana que passou pronto e a gente já não vai terminar esse livro esse mês porque no mínimo é 41 páginas por dia e a gente já passou uma semana sem ler então é isso amores essa é a realidade de uma pessoa que tá tentando ler ai meu Deus mas é isso esse vlog vai sair entendeu hoje eu vou dar meu máximo nesse livro aqui é isso esse mês vocês vão ver aí eu acho que no máximo vou ler 3 livros nesse mês até eu me ajeitasse na rotina e é isso bem então eu tô na página 83 aqui nós temos a Ellen Branded Branded enfim ela fez tipo ela fez um pacto com o diabo e meio que o diabo pegou a alma dela e ela acabou perdendo tudo era pra ser uma coisa boa né mas o que vai sair de bom né com um pacto assim e daí ela perdeu sua alma e ela tem a tal data pra ela morrer pra ele vir buscar né tipo isso pra ela morrer aí ela começou a trabalhar pra uma mulher que pede pra ela tirar fotos de assassinatos e tudo mais e tem umas coisas místicas então ela vai perguntar assim ai com o pêndulo dela se tem um espírito ali onde foi parado enfim umas coisas assim tipo uma investigação sabe do corpo que foi morto enfim e daí ela encontra um caso o qual ela tipo não sabe como foi tipo tem umas coisas diferentes que ela nunca viu nos rituais sabe nesse corpo e ela fala pra essa mulher né que ela trabalha que nunca viu isso na vida que tava lidando com outra coisa que não sei o que e essa mulher acaba pedindo pra ela pra investigar e encontrar o assassinato o assassino da cidade né esse que tá matando e ninguém tá encontrando pistas e daí ela fala assim tipo nunca só que daí ela faz uma proposta que é a alma dela e ela fica assim tipo sabe então é uma forma é uma chance dela não morrer e ela vai morrer em breve e ela tem uma namorada chamada Edith e ela gosta muito dela então meio que ela vê uma chance pra ela viver mais tempo entende com a Edith porque é tipo ela perdeu a família perdeu tudo enfim e daí ela vai topar só que ela descobre que essa mulher que ela tá trabalhando é um demônio por isso que ela vai dar a alma dela de volta e quem tá matando rituais e roubando as almas dessa mulher de demônio é outro demônio então ela vai atrás o assassino na verdade é um demônio misericórdia né mas enfim a escrita tá sendo muito boa é muito boa gente a leitura tá muito muito boa por ser um livro pequenininho assim eu acredito que seja só uma história né rapidinha mas gente tá muito legal eu tô gostando bastante tá apesar que eu não gosto muito essa coisa de magia essas coisas assim em livro eu não gosto eu não curto muito mas tá muito bom tá tá muito bom e a gente vai acompanhar ela correndo atrás aí pra ver se dá algum jeito amores hoje é outro dia eu não atualizei ontem mas eu quero dizer que eu terminei tá eu tinha terminado a leitura mesmo sabendo como tudo acaba gente eu gostei é básico é tipo uma história gente olha isso aqui quanta páginas é pequeno mas assim eu gostei começou e terminou muito bem e é isso gostei tá eu acho que eu vou dar quatro estrelas pra isso aqui porque é muito interessante e assim vou trabalhar né já já são onze horas e nove vou trabalhar de doze e quarenta eu saio de casa de doze e quarenta então eu tenho aí o que é uma hora então eu vou fazer o que eu vou ler já me arrumei por quê? porque eu sou agoniada eu sou ansiosa então como eu tinha coisas dele pra fazer e eu já tava com calor já me arrumei já estou pronta pra ir pro trabalho mas vim pro sofá né até dar a hora e ler e eu quero abrir isso aqui né que chegou pra mim da Amazon gente isso aqui chegou acho que faz mais de uma semana e meia mas quando chegou eu tava tão é ocupada preparando aulas né pra dar pra semana pra essa então eu nem abri então e não nem olhei esse livro aqui foi um dos livros que eu comprei na na promoção do consumidor da Amazon sabe e eu paguei bem baratinho porque tá em pré-venda tava em pré-venda esse livro aqui que é o segundo né de Divinos Rivais e eu comprei e eu acho que ele saiu bem em conta eu falei até no vídeo né que eu falei dos preços e tudo que eu comprei e saiu até em conta ele com outro livro então um amor aí chegou eu não comprei com brindes porque quando eu comprei e usei o cupom nesse livro no outro e eles saíram muito em conta tava sem brindes entendeu em estoque aí quando depois que eu comprei gente acho que tipo uma hora depois eu acho aí entrou com brindes de novo só que eu não podia cancelar porque senão eu perdi a promoção e eu não queria eu preferia pagar mais barato sem brinde do que cancelar e pagar um pouco mais caro por causa de brinde enfim tá aqui promessas cruéis com a o corte do livro com a pintura né trilateral nos três lados querido eu quero começar Rafael Montes como eu falei pra vocês hoje e eu vou começar agora gente correndo quanto tempo porque eu preciso ler eu tô com muita vontade de ler sabe é um negócio assim que eu tô com muito fogo pra ler esse ano só que parece que não tá dando sabe geralmente é as circunstâncias e não porque eu não quero são as circunstâncias que vão acontecendo assim e vai me impedindo de ler nossa minha dicção hoje tá horrível enfim amores e vamos de ler tá vamos vamos ver quantas páginas eu leio até meio dia e meio são onze e doze agora então vamos e eu já vou ficar aqui né gente eu tô preocupada gente na leitura tem o arroba da nossa protagonista que ela faz bonecas reborn tem o arroba eu instintivamente fui pesquisar pra ver se tem um arroba no instagram e encontrei o perfil gente o Rafael Monta é doido ai já tá misturando né gente a ficção com a realidade meu deus e tem o perfil ai meu deus do céu e assim acho legal acho muito legal isso entendeu mais de dois mil seguidores gente lá vocês tem noção todas as pessoas falando a mesma coisa que pararam pra ler pra pesquisar e encontrar estão chocadas ai gente muito legal isso né então gente deu a minha hora vou cuidar vou calçar sapato e tudo mais pra ir mas eu li até a página 75 tá então foi uma boa leitura já realizada e quando eu chegar do trabalho que eu for pra academia e chegar da academia eu continuo mas também não sei talvez eu continue só amanhã porque a noite eu queria pegar a dança da morte que eu deixei de lado e meu amigo e a gente quer continuar mas é isso qualquer coisa eu vou atualizar eu vou atualizar de qualquer forma quando eu chegar da academia então aguardem ah e antes de ir gente a leitura tá muito boa a escrita tá muito boa tá bem assim nossa gente vai acompanhando a mulher aqui ela é casada né com um advogado muito bem de vida e ele tem duas crianças gêmeas duas meninas e ela ela faz bonecas bebês reborn sabe aqueles bebês bem parecidos com pessoas com crianças mesmo pois muito que bem e daí gente a gente encontra nossa protagonista numa situação o qual ela nem queria que é a gravidez mas que ela tá fazendo pra agradar o marido só que assim a gente vai acompanhando e vai vendo os pensamentos assim muito horríveis assim que ela tem entendeu a gente vai conhecendo ela ela vai falando várias coisas assim gente terríveis relacionadas a gravidez enfim ela tá fazendo porque pra agradar o marido mas não era o que ela queria e aparentemente ela teve uma infância ruim com a mãe dela uma relação muito ruim com a mãe dela então já tô muito preocupada com esse bebê que vai nascer e com essas duas meninas que já existem ali entendeu porque aparentemente ela é um pouco perturbada da cabeça em relação a sentimentos da criança a outras pessoas entendeu mas é isso amores até mais tarde Oi amores e atualizar só sei que eu tô na página 120 e assim gente que loucura que loucura a família aparentemente era normal só que daí a gente vai vendo que a nossa querida como é o nome dela Eva que se casou e tudo mais e agora tem uma criança pra agradar o marido e ela começa a ter pensamentos que pra nós poderiam ser intrusivos mas pra ela não sabe é que ela tipo não tá suportando o trabalho que é um bebê o filho dela e assim ela começa a ter uns pensamentos que você fica assim caramba véi que louca você é louca maluca só que não é só isso o marido eu acho muito esquisito também sabe ele meio que que não leva em conta o trabalho que ela faz tudo bem que ela faz o boneca reborn mas é um trabalho gente tem pessoas que tem facilidade e talento pra fazer várias coisas diferentes só que ele não valoriza isso sabe ele diz que ela tá brincando de boneca e não é um trabalho ela tem um trabalho pra entregar a uma mulher e tem o bebê de dois meses que dá trabalho meio que tipo assim ele não aceita quando ela vai dar comida pra ele então é muito trabalho pra fazer ele parar de chorar porque ela tenta dar a mamadeira porque ela não conseguiu amamentar enfim gente é uma entendeu ainda tem as gêmeas uma das gêmeas tá doente uma das gêmeas que são filhas do marido dela só que acabam que chamou ela de mãe porque ela criou né assim ela acabou pegando esse lar esse lugar gente eu tô tão ruim de falar esse lugar de mãe e assim bizarro só que agora tá acontecendo umas coisas bizarras entendeu eu não vou dizer não é mais mas assim tá acontecendo umas coisas bizarras que a gente não sabe se foi a Eva a gente não sabe se é o marido se é outra pessoa entendeu tá acontecendo umas coisas e as filmagens das câmeras não mostra tipo deu defeito entendeu enfim gente mas assim a leitura tá sendo muito boa sabe você fica muito curiosa tô muito curiosa pra saber o que que aconteceu pra chegar naquele final são nove da manhã eu acabei de chegar da academia vou continuar agora pretendo chegar pra mim na página 200 e vamos lá né nove, dez, onze eu tenho duas horas e quarenta minutos pra ler ah eu vou ler um pouquinho aqui entendeu que aqui tá uma luz boa então eu vou ler um pouquinho aqui tô sentindo cheiro de raspa canela posso tá muito errada mas eu tô sentindo sentindo essa frase espero estar errada é real oficial não confio no marido dessa mulher apesar dela ter uns pensamentos assim eu acho que pode ser por uma criação horrível que ela teve na infância que é o que ela mostra que teve né mas e olha definitivamente não confio no marido dela muito menos na amiga tá muito esquisita a amiga tá tipo não sei gente tem algo muito errado a minha intuição diz que tem algo muito errado com essa amiga dela enfim no final quando a gente percebe talvez o marido seja pior do que ela talvez ela não seja a pessoa louca da história entendeu gente que loucura que tá acontecendo essa história ai meu deus desesperador e assim você fica assim será o que que tá acontecendo já tem o ranço do marido dela também e assim tá acontecendo coisas que você mano meu deus eu tô tipo assim tô devorando eu já tô na página 170 acho que vou fechar 200 antes de ir pro trabalho diz eu tô chocada o que que tá acontecendo minha mente tá assim ó o que que tá acontecendo muito boa escrita cara muito bom menino eu não sei vocês não tem noção do que que transformou-se esse livro eu estou entrando em loucura já gente o que que tá acontecendo gente o que que tá acontecendo meu deus o Rafael Montes cara meu deus gente eu tô simplesmente assim já enlouquecendo com esse livro eu estou enrevoltada e o pior eu não sei de quem é a culpa eu não sei de quem é a culpa vocês tem noção amores coisas bizarras estão acontecendo e eu tô tipo assim mulher eu tô eu tô tipo assim tô ficando do lado da Eva eu tô do lado da Eva eu penso em algumas possibilidades de quem seja a culpa gente meu deus que leitura maravilhosa eu tô na página 255 e só vou parar porque vai dar 11 horas eu preciso dormir porque amanhã de 6 horas da manhã eu tenho que estar de pé vai pra academia pra me arrumar pra ajudar as coisas e eu tenho coisas do trabalho pra fazer a mais e eu tô tipo assim meu deus tô pensando em faltar academia amanhã pra terminar isso aqui amores vocês não estão entendendo como essa escrita tá maravilhosa eu gosto de filme não gosto de filme brasileiro ah me chama mesmo gente preconceituosa com filme brasileiro não gosto de filme nem série brasileira mas esse daqui eu vou assistir porque eu quero ver como ficou gente eu estou como é que eu vou ler outro livro depois que eu terminar esse daqui maravilhoso gente eu preciso ler mais Rafael Montes eu preciso ler mais Rafael Montes eu tô super na vibe de livros desse tipo e a história tá tipo assim gente vocês precisam ler a história virou um negócio que você não sabe o que que tá acontecendo quem é culpado quem tá fazendo o que se é uma coisa assombrosa se é uma coisa mental se é uma coisa é um crime é arqueta arquitetar arquitetado você não sabe eu só sei que eu quero ler entendeu eu só sei que eu quero ler desde que eu cheguei do trabalho que eu tô lendo mas eu tive que parar pra ir na casa da minha mãe e assim eu tenho que dormir agora como é que dá eu vou sonhar com isso mano eu vou sonhar com isso Rafael Montes gente é isso estou assim fazia tempo que nenhum livro me deixava assim entendeu ai gente eu amo muito leitura que me deixa assim doida da cabeça que eu fico tipo sabe obcecada gente é isso eu vou dormir porque assim né eu preciso trabalhar amanhã eu preciso fazer academia eu preciso fazer as coisas no trabalho mas amanhã amores eu tô terminando isso aqui entendeu e é isso eu vou terminar esse vlog amanhã eu juro porque eu preciso terminar esse livro nesse vídeo e é isso amores até amanhã minha gente eu tô lendo o trabalho antes dos meus alunos chegarem eu tô na página 337 e a história tava indo de uma forma e agora tá indo em outra totalmente diferente meu Deus meu Deus eu estou em choque eu não tô crendo que foi essa pessoa meu Deus agora entendi 5 estrelas 5 estrelas que escrita que me prendeu totalmente gente agora entendi meu Deus Rafael Montes deixou 3 páginas em branco eu queria só saber mais e depois o que aconteceu Rafael Montes você me paga você me paga eu queria saber mais eu não acredito que acabou vou assistir o filme com certeza com certeza eu vou assistir o filme com certeza eu vou assistir o filme meu amores cheguei em casa tem barulho da igreja então vamos me perdoando gente eu estou com esse livro o dia inteiro na cabeça quando eu paro pra pensar assim nossa eu terminei aquele livro gente que leitura maravilhosa foi uma leitura que eu não sabia o que esperar e tava acontecendo coisas eu queria saber o que que era mas eu não sabia quem que tava fazendo isso é uma história que você vai lendo que você fica assim o que que tá acontecendo gente o que que tá acontecendo chocante eu amei eu amei gente eu pensei em uma coisa eu pensei em outra eu pensei em outra depois você quase que confirma o que era que tava acontecendo quem tava fazendo mas você tipo assim não tava não dava você não dizia que era a pessoa entendeu amei amei eu queria muito ler outro livro nessa vibe gente eu queria muito ler outros livros do Rafael Morte mas eu não tenho aqui alguém por favor me não Rafael Morte amei gente meu Deus eu preciso ler mais livros dele uma família perfeita foi maravilhoso e agora eu vou finalizar esse vlog mas o próximo eu já começo continuando a dança da morte e começando outro livro porque eu fico intercalando a dança da morte eu leio os capítulos com a LC com o meu amigo e o outro livro eu leio tipo mais sabe é isso amores esse vlog fica por aqui porque ficou enorme e até o próximo o próximo serão no máximo 20 minutos tá 25 e é isso amores beijão tchau